Kefir anuncia a data da próxima atualização E pra nossa surpresa são duas grandes atualizações Também é informado que fora essas duas grandes atualizações Terá também um evento especial que será anunciado em breve Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no Plantão do Dark Salve galera, Douglas Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kefir anunciou lá na página oficial do Facebook uma nova informação e uma imagem Que eu vou estar deixando aí para vocês analisarem, beleza? A Renata, que salve pra Renata, mandou lá também no grupo do Facebook Do traduzido bonitinho aí E eu vou ler aqui para vocês agora, beleza? O comunicado que eles deixaram, olha aí ó Ei sobreviventes, gostaríamos de começar esta semana com esclarecer O que estamos a trabalhar e o que esperar num futuro próximo Ficamos felizes por ver quão caloroso recebeu a atualização do Porto E não vamos parar por aí O nosso plano é desenvolver e melhorar o conteúdo adicionado E o feedback recebido de vocês irá ajudar-nos com isso Existem duas grandes atualizações preparadas neste momento Como vocês já sabem, um deles vai ser dedicado à cratera E o outro à zona de um jogador O lançamento deles está marcado para fevereiro e março Estamos cientes de que esperar todas as próximas atualizações E tentamos acelerar todos os lançamentos o mais rápido possível Nosso principal objetivo é tornar o jogo interessante e cheio de atividades Com o nível da qualidade constantemente impulsionado Esperamos a vossa compreensão do tempo de espera E gostaríamos de vos agradecer por isso desde já Quase esqueci! Temos uma surpresa para te entreter Enquanto isto, temos um evento que vai sair em breve Mais detalhes serão descobertos Mas prometemos que descobrirá tudo em breve Obrigado pela atenção e apoio, abraços! Galera, então esta é a informação de hoje Infelizmente vai demorar um pouquinho para sair essas atualizações Mas terá um evento o quanto antes para a gente poder estar se divertindo Enquanto aguarda essa atualização Galera, e isso foi uma das coisas que eu falei em um vídeo anterior Que eles deveriam fazer um tipo de evento, alguma coisa Enquanto não chega uma atualização Então mais uma das coisas que eu falei em vídeo E veio para o jogo Isso também que eu comentei em todos os vídeos Que seriam uma atualização separada Tipo, uma para o mapa Provavelmente eles virão um passe para os dois Vamos ver como é que vai funcionar, beleza? Então se assistiu até aqui, deixe seu like Se inscreva no canal, caso você chegou aqui através deste vídeo Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho